Fala pessoal, começando mais um videozinho da nossa Ferrari, tá ligado? Tem um cara ali esperando ali na porta, quem é? Não é o segurança não, né tio? Não é não, não é não, não é o segurança não, o cara pediu ali, deixa eu ver o que o segurança tava querendo, mas ele falou que tinha parado pra falar comigo, pá Deixa eu deixar o carro aqui, que a gente, nossa o carro tá ficando escuro, não tá? Acho que é por causa do clima, que esse carro aqui tava vermelhão lá Deixa eu ver o que você agora tá querendo falar sobre o colombiano, tá querendo falar parado sobre o colombiano, era isso? Rapaz, mais cedo aí, ele estava aqui de, eu acho que era eles, né? Tinha um helicóptero sobrevoando aqui a fazenda aqui, ó, voando bem baixinho mesmo, sobrevoando aqui tudo, né? De olho em mim Aí foi ele, é, eu recebi a mensagem ali, né? No, no ilegal lá no, aqui no celular, né? Tem um negócio ali que o pessoal manda anônimo mensagem no, no Twitter lá Tô ligado E aí eles falaram assim, é, pessoal que vende leite, né? Falaram lá na língua deles, trem esquisito lá É, a morte vai, vai chegar alguma coisa assim que eles mandaram Ah, exceto de fogo de palha, mano, tá tranquilo A parada é falar com o exército isso aí, mano, o exército bate lá neles lá, tranquilo, mano Mas, é, eu só não entendi, né? Por que que eles falaram isso, a gente não fez nada com eles, ora? Ah, então, por isso que eu te falamos, eles estão querendo botar medir, mano, eu não sei por que, não A gente não tá envolvendo com nada, tá ligado? Não tem nada a ver com o colombiano aqui, o que que eles vão fazer aqui? Que porra que eles estão querendo? Exatamente, eu não entendo o que que eles queriam, não Eu até tava pensando em ir lá, né? Só que eu acho que é meio perigoso, assim Ah, não, deixa eles virem, deixa eles virem Perguntar o que que eles querem, né? Com a gente Agora a gente pode... Ah, é, você falou lá com o pessoal da Polícia Federal sobre aquela doce lá, que vocês podem usar agora aqui? Olha, o meu advogado lá, ele marcou uma audiência, né? Com o juiz, o prefeito também vai participar E a gente vai conversar com ele lá e explicar tudo direitinho Eu acho que vai ser amanhã, né? Sexta-feira ou então sábado Ah, pode crer, pode crer Fala aí, irmão Ó, mano, cê lembra de mim, tio? Não, você não, tio, todo mundo vem com essas manchinhas no rosto aí, vou saber quem é Ó, mano, cê me prendeu aqui, tio, cê ficou com a minha arma Ah, céu, outra, o bandidinho, né? Esse bandidinho aqui roubou um cara, um possível cliente nosso Ah, machu E queria usar o dinheiro do cara pra vir aqui, tá ligado? Pra pagar a mensalidade, olha essa ideia Se é bandido, é, faz o seguinte, vai pro cara ali, fica de frente ali que eu vou revistar o seu Ah, que bobo, machu, 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 machu Se é bandido, machu, 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 machu Vem aqui, voltar na fazenda de novo, falar que ele mandou te prender, uai, que que é isso? Cê tá ameaçando o patrão? Cê tá ameaçando, não, cê tô querendo a minha arma, tio Sua arma tá com a polícia, cê é burro, porra? Cê não viu passando pros caras aquele dia? Não, não vi nada Tá desarmado, pode abaixar Ah, então o problema é seu, irmão, atacou os policiais já, meu tio Então, me dá o dinheiro pra me comprar outro, então Meu irmão, sai daqui da fazenda antes que eu te dou um tiro na sua testa, meu irmão Olha as ideias que cê vem pedir arma aqui pra mim, mano, cê é idiota? Ué, lógico, tio Ele tava roubando aqui dentro, ele tava roubando dentro da fazenda Não, roubou, roubou um possível cliente, veio pra cá, aí eu rendi ele, confessou que roubou o cara Eu dei a arma pra polícia, agora ele tá vindo aqui achando que vai tirar uma arma de mim, né? Olha as ideias desse cara, mano Ué, mas aí cê tá de brincadeira, né? Só pode, cê acha que alguém quer palhaço, né, mano? De boa, de boa, de boa, de boa Ah tá, achei que cê tá achando que alguém quer palhaço, mano Tá que pariu as ideias desse cara, mano Só fitando, mano Vai, irmão, vai, irmão Tô vendo você levantar o banco Tenta, não tenta nada, não, tio Tenta nada, não, sobe nessa porra aí e vai embora A perna tá doendo, não doa, minha perna tá doendo, tô conseguindo subir, não Sobe e vai embora, irmão A perna tá doendo, né, irmão? Olha como é que tá o segurança Ah, mano, deixa eu falar, mano Eu vou voltar, deixa eu voltar Deixa eu voltar, deixa eu ficar da puta Você vai voltar, você vem ameaçar aqui de novo Vou dar um tiro só a cabeça desgraçado Deixa ele voltar Deixa, eu vou ficar aqui a noite toda Só por isso agora Deixa ele vir, deixa ele vir Eu já marquei a cara dele, já marquei a cara dele Aqui ele vai tomar Só pra dar o susto nele, mano Pô, não, por enquanto não, rapaz O que é que tem pra cidade, mano? O que é que tem cidade lá? É que precisa de uma carona Ué, mas é o seu carro aí Mas não consiga entrar nele Ué, mano, abre a porta, porra Vai no seu celular e vê as informações do seu veículo aí, mano Todo veículo tem informação, tá ligado? E abre a porta, tio Deve tá automático aí Pra trancar É que eu saio da cidade É, essa maior T.T. ela tem, ela tem uma... Ah, tá, você sai, ó, né? Aí, bom, aí Você vai ter que fazer o seguinte, mano, deixa eu ver Eu vou... Ô, seu Toriano, você não tem aquela soldinha, não? Eu acho que essa soldinha que eu tenho, ela consegue... Deixa eu ver aqui, mano, tá começando a chover ainda Calma aí, deixa eu dar uma olhada Ah, tem uma... Eu tinha uma aqui, eu tava num... Tinha esquecido disso Deixa eu ver se eu consigo tirar, abrir aqui a porta, calma aí Foda que esse carro aqui é um pouco resistente, mas acho que vai dar certo, calma aí Nada, irmão Nada, nada, tio Tem que ser a... Deixa um... Tem que ser aquela solda que vem... Tem escrito nela, assim, ó Vem escrito nela, é lockpick, né? Alguma coisa, assim Ixi, aí não, aí eu não tenho, não, mano Eu só tenho a outra Chama um táxi aí, mano, chama um táxi Deixa ele dentro da casa ali Eu já fui mecânico também há muito tempo É, mano, né? Eu tenho esse conhecimento, assim Pode crer Deixa eu ir dentro ali da casa ali e já volto aí rapidão Deixa eu até passar os 30 mil do pessoal que me paga aqui agora 30? Eu vou mandar pro transferência, pode ir lá, foi? Ah, tá tranquilo Ah, tá tranquilo Dei dois, né? E agora? Ah, manda... Manda 15 As outras 15 ficam como comissão lá da parada Opa, obrigado, hein? Obrigado É nóis, é nóis Esse cara aqui deve ser o cara que mais ganha comissão na vida, mano Cê é louco, tio 15 mil de comissão, mano? Deixa eu ir ali Deixa eu... Tô com uma 12 aqui, né, mano? Esqueci, velho Deixa aquele cara voltar, mano Com uma 12 desgraçada De um tiro no peito dele, mano As ideias do cara Voltou aqui pra pedir arma de volta, mano Deixa eu pegar aqui a 12 Pegar 40 balas Não precisa de tanta bala assim também, não, velho Achei que pá aqui a 12zinha Que porra de rebocar, tiozinha Ah, tá, o cara ali chamou alguém pra rebocar Deixa eu ver aqui Ah, roupa de leite, né, mano? Roupa de leite Pá E aqui tá a 12, mano Agora sim, irmão Agora sim, tio Agora o bagulho tá doido Olha o tamanho dessa 12, mano Com essa 12 aqui dá pra brincar, hein, mano? Olha o tamanho disso Deixa o cara tentar Nossa, é um tirão só, mano Eu vou até dar uns tirinhos de teste ali, tá ligado? Tem que aquecer, mano Uma foda que tá chovendo, né, mano? Ir pra chuva é foda, hein, velho Olha isso Porra Eu vou esperar essa chuva passar, velho Não tem como não, velho A não ser que eu ache um local pra treinar ali Que seja coberto, tá ligado? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá conferir Deixa o cara, deixa eu ver o que tá acontecendo aí Toma conta aí que eu vou ali atrás Dar uma verificada, demorou? Eita, rapaz Aí sim Ah, deixa o cara tentar a sorte agora Vamos ver se ele vai vir aqui Deixa aquele cara voltar Que eu dou um tiro no peito dele, mano Tá doido O cara vem aqui Querendo arrumar encrenca ainda, né? Vocês lembram daquele cara ali, né? Aquele cara que foi... Roubou o cara Eu rendi ele Aí voltou querendo a arma Beleza Não vou falar nada, tio Deixa eu achar um local aqui pra treinar, tio Que essa chuva tá foda, velho Pô, podia pegar uma vaquinha dessa, né, mano? Mas não, né? Vou matar uma vaca dessa, não, tio Ó, dá pra colher vaca aqui, mano Ó, o cara quiser Mas eu tô sem permissão Porque eu estou de mecânico ali em cima Deixa eu ver aqui Vamos ver se a gente consegue dar um tiro dentro daquela janela ali Será que dá? Vamos ver a primeira pessoa A primeira pessoa é melhor pra dar tiro? Ó, os caras vinha, pá Acho que é, hein, mano, ó Primeira pessoa O cara, ó Só bota a cara, pá Pegar de boa, mano Ó, o cara, não sei o que, não sei o que, ó Ó, a vaca querendo correr Ó, as vacas querendo correr Eita porra Ticei as vacas, mano Nossa, ticei as vacas, ó Olha as vacas tudo querendo correr, mano A segurança vai ficar doido, mano Aquele algum tiro Calma Calma, calma, calma Calma, calma É só um treino É só um treino, caralho Esqueci que eu ia treinar Eu dei um tiro ali O cara já veio aqui conferir, mano Calma aí, calma aí Não, só tô treinando só, mano Vou dar mais um ou dois tiros só Vou dar só mais um ou dois tiros e tá de boa Eu achei que tava acontecendo alguma coisa aqui, hein Não, tá tranquilo A vaca ficou meio agitada, hein Os bichos estão todos querendo correr, mano Olha só a vaca, tio Mas essa chuva não dá pra ver nada, velho Ó, aqui é um local bom pra esconderijo, tá ligado? A gente fica bem aqui atrás, ó Só espera Espera o cara brotar, tá ligado? Qualquer coisa, mano Eu vou entrar em contato com aqueles caras Vocês lembram aqueles caras lá que me ajudou A abordar o cara? Então, aqueles caras ali também Vocês estão ligados que eles estão de quebrada, tio Eu entro em contato com eles Ó, tem um mano aqui Que eu tô achando que ele é algum inimigo seu aí E tá querendo em confusão, mano Aí a gente arma pro cara e já era, tio A gente pega ele também, mano Foda essa chuva do caralho aqui que não passa, velho Porra Vou dar uma conferida aqui por trás Só pra gente não ter dúvida Que esse cara não tá aqui, mano Tem nada aqui Tem nada aqui também por trás Esse cara vem e vem por aqui, ó Eles vêm dando a volta, pá Agora, por que que os colombianos estão querendo aqui, mano? O que que eles querem aqui, colombianos? Não tem nada A não ser aquele cara lá, né? Das armas lá Que queria vender aqui Por colombianos Aí eles não gostaram Pode ser isso, né? Mas, porra O que que eu tenho a ver com isso, né, tio? Dá pra conversar, dá pra conversar Vamos ver o que que vai dar, tio Eu não vou deixar ninguém vender nada aqui Aqui ainda é terreno É, mano O cara não vai vir aqui, não É muito fogo de palha, tá ligado? Ele vai lá na cidade Aí eu vou ter que ir lá dar uma melhorada no carro Vou lá na cidade mesmo Vou lá pra cima, não Vou dar uma melhoradinha no carro, pá Tem que guardar essa 12 Vou botar outra roupa Que essa aqui já tá encharcada Senão vai dar aquela molhadinha ali embaixo Na nossa brincadeirinha, pá Então, deixa eu... Que isso? Achei que eu tinha ouvido o tiro Deixa eu ir ali dentro e guardar a roupa que já volto Ah, chegou o mecânico ali pra levar o carro do cara Pronto, botei uma roupinha Já tirei a 12 Já tá de boa aqui Tô com meu canivetezinho Tá tranquilo Pra qualquer coisa A ocasião, pá Bora lá Bora lá que eu quero dar uma mexidinha na... Nessa Ferrari Vamos ver se eu deixei ela um pouco mais rápida Porra Não posso deixar uma Ferrari com 240 km por hora não, tio Vambora, vambora Não posso molhar não Aí, vambora ali Ó, tem 26% de gasolina Tem que botar gasose Ele lembra de mim? E aí, Tom? Fala, irmão Fala Tudo bem? Tranquilo Lembra de mim, garoto? Não tô lembrado não, mano Lembra de mim? Primeiro cara que trabalha pra você aqui como leiteiro Rapaz, tem tempo, hein, irmão Faz tempo, cara Parece que o leite deu certo pra você, né, mano Parece que o leite deu certo pra você, né, mano Parece que o leite deu certo pra você, mano Peraí, eu vou ter que lhe dar uma olhadinha no carro ali Peraí, eu vou ter que lhe dar uma olhadinha no carro ali Com sorte, mano A gente já fica assim, ó Com a mão no volante Mas já na criança, velho Qualquer coisa a gente já vira Polícia, polícia Guarda arma, guarda arma Nossa senhora, mano Caralho, guardei arma na hora, tio Caralho, já pensou, mano? Caralho, na hora Aquele cara ali nem é aquele não, né, mano Achei que é aquele cara que tava querendo ameaçar nós, tá ligado? Deixa quieto Nossa, velho Tava brincando aqui Já pensou se a polícia vê, mano Eu com a parada assim, velho Deu sorte, né, assim, enfim O cara ali tava fechando o cabo Ah, já Fazer assim, ó, irmão Entra no carro agora Só vai tomar uma bala, tio Já era, irmão Não tem o que fazer, não, mano Deixa eu ir ali Ixi, tio Sai daí Deixa eu pegar uma grana A gente vai ali na paradinha E dar uma mexidinha Sai, irmão Caralho, tá cheio aqui Vai, puta que pariu Estacionar meu carro ali Como é que eu vou estacionar, mano? Vai ter que ser aqui mesmo, tio Tá muito cheio, mano É isso, Samor Mas aí não vai adiantar em nada, Samor Pra mim O carro ali não tem ninguém dentro, velho Como é que o carro tá dirigindo? Deixa eu sair do carro aqui rapidão Deixa eu pegar só um dinheirinho O que? Uns 4 mil, né? Vamos ver Vamos ver 776 mil Caralho, dinheiro pra caralho Já pagamos todo mundo que tinha que pagar Vou pegar 4.070 Pra arredondar pra 172 mil Qual o sentido? Não faço ideia, mano Mas não era isso que eu queria, não Vamos ver aqui Tranquilão O que aconteceu ali com aquele cara, mano? Tomou capote aí, Otário Trouxão Vim Vambora, vambora, vambora Deixa ele lá, tio Caralho, essa chuva, mano Não dá pra ver nada, velho Vou voltar quando tiver lá dentro a parada Que eu não tô conseguindo chegar a nada Imagina vocês aí, mano Olha esse sol Sol e essa chuva Acabou, né? Mas fica bonito Então já vai Vamos lá Comprar modificação Não vou botar nada dessas coisas ali, tá ligado? Eu já vou vir aqui pra modificação A gente vai botar o melhor freio possível Você atingiu a melhor coisa de freio A enquim, né? A gente vai botar a melhor também Cadê? Bom, a melhor já também Freio, ignição Exaustor Não precisa Será que a gente pode baixar o carro? Não, não tem nada de hidráulico aqui Pá, pá, pá Quero mexer só em pouca coisa Spoiler? Pô, dá pra tirar o spoiler, mano Hum, não quero tirar não Deixa assim, senão fica muito feio Suspensão Baixou, mas baixou quase nada Transmissão Deixar melhor Tranquilo Turbo, lógico, né? Turbo aplicado Tranquilo, mano Só isso que eu queria Caralho, isso tudo ficou com 200 É porque vocês estão ligados, né? Não coisa Dá uma consertada Demorou Agora sim, agora sim Vambora Agora é pra bicha vir voar, hein? Agora é pra voar, mano Agora a gente vai ter que botar na reta Só que tá chovendo, né? Não dá nada não Calma aí Vamos botar lá na reta essa porra Nossa, deve ter pra ouvir o turbo, velho Sai da frente, Susão Sai da frente, Susão Sai, porra Ô, caralho Sem querer dar uma cotovelada, mano Puta que pariu, velho Aí ferrou, mano 10 mil Vambora Tem que gastar 10 mil Botar um vidro novo Vai se ferrar, velho Dei de uma cotovelada, velho Pô, podia ter como baixar o vidro, né? Eu tô ouvindo uns pipoquinhos Acho que é por causa do motor, né? Basta os pipoquinhos Os carros tudo paravam Tem sinal, né, mano? Eu sou um animal que não para no sinal Tá, agora é a hora, hein? Calma aí Agora Subidona Pá Estamos 220 230 Calma aí, aí não dá, mano Tem muito carro, cara Como é que eu vou testar isso aqui, mano? Daqui a pouco eu bato, tá ligado? Não dá pra testar Ó, eu passo por aqui Passo por aqui 220 Aí, ó Como é que eu vou acelerar? Vou ter que pegar uma reta melhor, velho Vou fazer isso aqui Eu tô quase indo lá na Colômbia Pra gente resolver essa parada, tá ligado, velho? Acho que é melhor a gente ir lá, né, mano? Vamos lá na Colômbia Vê essa porra louca Por que esses caras estão indo lá, tá ligado? Mas aí que tá, mano Eu vou lá dar a cara, assim Depois os caras vão fazer uma coisa comigo, velho Aí é foda, né? Dar a cara, assim Acho que não é muito bom, não É melhor a gente marcar direito isso, tá ligado? Deixa eu ver uns caras, uns colombianos Ver por que que eles estão querendo Ó, 240 250 245 é o máximo? 245, 251 Ó, chegamos nos 250, hein? Ó, é uma pena essa Ferrari tem que pegar só 250, hein? Mas é assim mesmo, né, mano? 250, fi Tá doido É muito chão pra esse carro, hein, mano? O bom é que ele é muito estável, ó É muito estável Ele fica pra lá, pra cá, pá E é de boa, mano, ó Você vira em cima dos carros, ó Passei aqui, passei aqui, pá Tranquilão Não vou avançar mais Porque aqui a gente já está na divisa, né, mano? Deixa esses caras aí, tio No próximo vídeo eu vou ver se eu marco os caras pra gente conversar com eles Pra ver o que está acontecendo, mano Por que que eles estão querendo vir aqui? Demorou? Demorou? Então é isso aí Não vou prolongar muito Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Ferrarizinha Ferrarizinha está top Vermelhinha, pá Só que está chovendo pra caralho Mas está top demais a criança Então, valeu, falou E até o próximo Cadê o cara do leite? O cara do leite Ah, vai pra cá do caralho Tem aquele insegurança lá, tio Demorou? Então valeu, falou E fui Meu Deus Que ferrarizinha top, tio E a gente ainda vai comprar a moto, hein? Fui! Você é a shadow To my life Did you feel I'm not the star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you My love Where are you now? Where are you now?